Olha, o governo não tem que controlar preço de combustíveis e lubrificantes. Se o governo quer baratear gás para determinado segmento da população, faça um programa, como estruturou agora, e focaliza em quem precisa. E eu sou completamente a favor e usa dinheiro do orçamento para fazê-lo. Agora, você dá subsídio genérico, uma pessoa que tem uma lancha de todo tamanho aqui no litoral paulista vai usar gasolina subsidiada, isso não tem sentido, Vera. Quem vai pagar essa conta de desorganização? Quem vai pagar essa conta são os brasileiros, de uma maneira geral. Nós sabemos disso e pior, a conta do populismo, ela cai fundamentalmente num país desigual como o nosso, no colo daqueles que menos têm.